Thaís, independentemente do que você quiser propor à discussão, do meu lado, eu começaria por essa medida do Lewandowski, que coloca de novo em suspenso o que foi um esforço considerável de se tentar, de uma forma ou de outra, atacar a questão do emprego durante a esperada recessão. Quais são as reações até aqui? Reação de pânico até, viu, William? Boa noite para você também, querido, e para todos. Olha, eu conversei agora há pouco com o Paulo Somut, que é o presidente da Abrazel, Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, que tem aí mais de 6 milhões de empregados e o medo deles é que vai haver uma demissão geral. Essa decisão do Lewandowski, que você disse há pouco, levanta muito medo também, pânico, no setor de serviços, que é o setor que mais emprega no Brasil. É claro que essa medida levantou uma sensação de que o trabalhador brasileiro ficaria desprotegido ali fazendo um acordo individual, como se houvesse grandes empresas assumindo a posição de oprimir o empregado. Infelizmente, a maioria das empresas que pode se beneficiar dessa medida provisória são as micro e as pequenas empresas, em que o dono se mistura com seus trabalhadores e faz o negócio ir para frente. Bares e restaurantes é um exemplo disso, em que o dono está muito presente na operação. Então, essa medida levanta essa insegurança jurídica. Me lembra uma frase repetida durante muitos anos pelo professor José Pastore, que infelizmente no Brasil o emprego, desculpe, o trabalhador é um risco, não é um ativo. E nessa situação de pandemia, ele passa a ser ainda mais arriscado. O governo tem notícias de que vários acordos acabaram sendo feitos à espera da MP, antes inclusive da MP ser publicada, só na expectativa de que ela já passasse a valer em algum momento. Então, além de criar a insegurança de que o que vai valer agora, cria essa dublidade de se pensar, ué, mas vale para quem já fechou o acordo, não vale? Enfim, o governo, segundo me disse integrantes da equipe econômica, está esperando um parecer da Advocacia Geral da União para ver se tem como reverter essa decisão, William.